Está previsto para esta quinta-feira o julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do parecer sobre a denúncia de superfaturamento na construção da Ponte Newton-Navarro. As informações com Heloísa Guimarães. Olá Mariana, bom dia. A Ponte Newton-Navarro foi construída em 2007 e em setembro daquele mesmo ano, o Tribunal de Contas do Estado apresentou requerimento para analisar os contratos firmados entre o Governo do Estado e as empresas responsáveis por esta obra. De lá para cá, várias análises vêm sendo feitas. Os documentos sobre a ponte somam mais de 30 mil páginas. Em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas do Estado finalizou um relatório técnico que apontou irregularidades na execução da obra. Quando foi inaugurada, a ponte teve um sobrepreço de cerca de 20 milhões de reais, passando de 174 para 194 milhões, o custo total do projeto. Esse é o principal objeto da análise. O relatório pediu o ressarcimento do valor de mais de 1 milhão e 600 mil reais ao erário público. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Contas deve julgar o parecer do conselheiro Renato Dias sobre a denúncia. Heloísa Guimarães para o encontro com a notícia. E aí, Jani? Olha, nesses últimos 3, 4 anos, esse assunto já foi anunciado para ser concluído pelo menos umas 5 ou 6 vezes. E sempre que está para se definir se realmente houve ou não e quanto foi o superfaturamento, se pede para fazer análise de uma planilha, uma consulta no TCU. Sempre se acrescenta um novo detalhe, uma nova demanda, digamos assim, um novo trabalho para... vai se adiando, né? Vai se adiando e aqueles envolvidos cada vez mais defendendo a posição que são inocentes. Vai ficar muito difícil se não se concluir realmente, efetivamente, e se chegar a uma conclusão, convencer a opinião pública. Porque esse preço já subiu, já baixou. Aí... Vamos ver se quinta-feira eles têm pelo menos algo mais conclusivo. Mas certamente vai aparecer uma planilha, uma nova consulta, algo para continuar adiando esse processo.